O acidente de trânsito foi registrado na tarde de ontem no cruzamento das avenidas Blumenau e Tancredo Neves, no centro. Uma motocicleta e um carro de passeio se chocaram. Segundo informações de testemunhas, duas mulheres trafegavam na moto pela avenida Blumenau, sentido ao bairro Rota do Sol. E o carro, este Fiat Strada, seguia pela Tancredo Neves rumo ao Parque Universitário. Quando teve a sua preferencial invadida pela motociclista, a versão ainda será apurada. Com a colisão da moto na lanterna direita do veículo, as mulheres caíram e logo foram socorridas pelos bombeiros. Uma delas reclamava de muitas dores. A outra mulher teve um ferimento no pé esquerdo. Ambas foram encaminhadas ao Hospital Regional de Sorriso. A polícia militar esteve no local e registrou o boletim de acidente.